Velho, que difícil é esse? Aaaaaah! E aí galera, tudo bom? Não sei se vocês repararam na minha nova decoração. Acontece que eu tava viajando até ontem com minha esposa e hoje chegamos, ela foi trabalhar e eu estou de folga. Adivinha quem vai arrumar tudo? Eu! Mas antes disso, quer dizer, antes disso não, porque eu já acordei mais cedo e já arrumei um monte de coisa. Mas antes de arrumar o resto, eu vou testar um jogo. O nome do jogo é The Witness. Eu baixei esse jogo de graça na Epic Games, que é aquele aplicativozinho lá, acho que é da Unreal, né? E bom, vamos ver se presta, vamos ver se é legal. Bom, eu acho... Eu acho que o jogo já começou, né? É isso? Ah, ele até tava... Ele falou, pô, tu não mexeu nada, tá aqui os comandos, né? Vou continuar o gameplay com o babador do meu sobrinho. Muitos beijos pra você, João! Vou usar o seu babador, já que você esqueceu. Ah, e a sensibilidade tá muito alta. Pera, pera. Vamos ver se dá pra arrumar. Tá, agora eu acho que foi meio que demais. Não? Controles... Aqui assim. Ok. Tá, tá meio alto pro jogo de FPS, mas pra aqui eu acho que... Não sei. Um puzzle! Será que esse jogo é um jogo de puzzles? Eu não li nada sobre o jogo, não vi gameplay nem nada pra eu poder... Ah, adoro! Ah, não, pronto. A sensibilidade 2D do jogo eu vou querer aumentar. Agora eu entendi o que é aquela sensibilidade 2D. Que eu posso fazer mais rápido esse... Esses puzzles. Que bonitinho, véi! Que legal! Eu tô tipo num Minecraft, só que bem feito assim. Só que bonitinho. Tá, vamos explorar. Uh! Esse aqui parece que tá mais... Parece que tá mais... Eu posso voltar? Não, eu não posso. Ele quer que eu chegue lá em cima, né? Ah, eu peguei o caminho errado. Pera, volta, volta, volta. Não, peraí tio, não... Não dá. Tá. Eu posso começar aqui. Fum, furum, fum. Furu, furum, furum, furum. Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui também não dá. Aqui, talvez. Talvez. Véio do céu, eu já tô perdido nesse. Como eu sou ruim nesse jogo, véio. Pera, 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 Tiago, calma. Vamos fazer aquela... Aquela... Aquele truque de fazer o contrário, né? Ha! Achei! Que malandro eu. Acabei de achar a parada e não tô achando. Peraí. Aqui. Que legal! Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo fazendo aqueles joguinhos que... Que é porque eu não sei se as crianças de Ozzy de... Ainda tem isso. Mas quando a gente era mais novo, a gente tinha, tipo, muita... Nas revistinhas, esses jogos de... Mesmo a revistinha da Turma da Mônica e tal. Esses joguinhos de... De fazer o labirinto e tudo mais. Então eu tô muito me sentindo fazendo isso. Gostei. Tá. Ah, então isso... Tá ligado... Oh! Pera, apertei a barra de espaço pra fazer alguma coisa, mas eu... Ah, certo. Eu tenho que fazer os três puzzles. Então eu vou seguir esse cabo preto aqui. Que vai me levar, evidentemente, a outro. Caraca, eu gostei muito desse jogo, tá? Eu não sei como é que chega lá em cima. Tiago, não se desespere. Uh! Tá. Vamos tentar aí sem trapacear. Pra estimular meu cerebrinho. Tchá, 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 tchá. E ele fica ali apitando. Tipo, ó, é aqui? É aqui? Tá. Vamos ver até que onde eu tenho que chegar. Ah! Caraca, começou ruim nesse jogo, velho. Tá, eu desisto de novo. Vamos lá. Vamos lá. Não. Tá. Achei. Olha, eu acho que eu não estou trapaceando. Eu só tô... Tipo, tipo, buscando outro jeito de fazer... Ah, porque esses são dois, tio. Oxe! Não, pera. Calma. Eu desfiz meu negócio. Tá, vamos lá de novo. Ah, não. Esse de cima eu já fiz. Agora eu tenho que fazer o de baixo. Tchá, 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 t Que eu tô terrivelmente ruim no jogo Esse eu não precisei Agora, quer dizer Não, esse não era necessário É esse aqui Nossa, tem altos negócios, né? Ai, tipo esse Ah, esse aqui é mais complexo Eu tenho que fazer um lá de cima pra ativar isso Ah, meu Deus, cadê? Espera, esse aqui Ah, porque eles são ligados um no outro, né? Os bagulhinhos Eu tenho que chegar onde, tio? Tá, acho que é aqui assim, né? Ih, que legal Tá, eu ativei o lá de cima Ah, pronto, era esse que eu tinha que fazer lá de cima Nossa, esse tá bem grande Tá, esse tá grande, mas acho que ele não tá complicado Poxa, eu peguei, tipo, aqueles mais difíceis logo de cara, né? Pra fazer, sentiram isso aí Que legal Agora eu tenho que Fazer isso Ai, eu abri, velho Que legal Velho, ó, logo de cara Esse jogo é muito legal Os puzzles, até agora, são simples Mas muito legais O gráfico é legal Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume Os efeitos sonoros são bem legais Assim, é bem gostoso O barulhinho dele andando na Ou dela Andando na terra Dele e o personagem, né? Não estou assumindo o gênero Tá, eu retiro o que eu disse Sobre os puzzles serem simples Tá, eu volto nesse aqui depois Porque eu acho que esse aqui tá Meio acima das minhas capacidades Ah, aqui, ó Aqui, ele tá me ensinando o bagulho Ele tá falando, ó Você tem que Volta Tem que pegar os dois Ah Então, isso aqui é tipo um tutorial Calma, Thiago Velho, que legal Pera Deixa eu descer aqui Subir aqui Subir aqui Virar aqui Virar Ha, ha Pera, eu tenho que conseguir subir ali depois, né? Se eu começar pra cá Subir Descer Eu não vou conseguir subir Ai, é muito difícil Eu sei que tem uns sabichões aí Que tão tipo Eu só vou fazer isso e aquilo Duvido Queria ver se vocês estivessem aqui Isso Ha, ha Velho, eu tô me divertindo muito com esse jogo Ah 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 Velho Que difícil São esse Ah Ah Então a moral deste vídeo é Crianças Quando vocês forem mais velhas Ajudem suas esposas Ou Seus maridos Se você já é velho Você não ajuda Ajude É um bom jeito de prolongar o seu casamento Né? Aí vai vir um cara bem besta Tipo O destruidor de noobs Mas Thiagão Eu sou macho alfa Eu não ajudo nada Vai nessa Velho Eu não acho a solução Mas eu vou achar Achei Velho Ai meu Deus Espera Esse aqui tá muito difícil São Tipo 10 bilhões Já 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 Posso começar Aqui Ai Teve um barulho Aqui Ainda bem que não é jogo de terror Eu morro de medo de jogo de terror Teve esse barulho Se for jogo de terror Eu já tinha me jogado ali Debaixo das roupas Eu já tinha me escondido aqui atrás do babador Você não tá entendendo O nível Ah Eu acho que eu sou um homem Ou uma mulher de cabelinho curto Ó Tchan 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 Ó Eu corro Que legal Ok Tiago Não seja uma batata Você é melhor do que isso Não posso subir aqui Tá 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 Pera Vamos tentar Um pouco diferente Eu vou tentar coletar esse Antes É isso Tá Isso me deu alguma coisa Ai Pera Quando eu aperto espaço Ele me dá isso aqui Ó Mas eu não sei o que isso significa Não Não quero apertar espaço Ai meu Deus Tô com medo desses É só ir reto? Ah Eu tenho que Tipo separar As polaridades aqui É isso? É isso Eu não posso deixar Tipo branco Encostar no preto A questão é Eu posso deixar preto Encostar no preto? Posso Ok Branco Não pode encostar no Falar em branco Encostar no preto A coisa A coisa mais ridícula Que eu ouvi Parece que ainda existe Eu ouvi falar Uns anos atrás Que ainda existe Ônibus Segregacionados Nos Estados Unidos Tipo ônibus Que é só pro negro Ônibus Que é só pro branco Ou algo do tipo Cara e Nossa a gente já tá em 2019 E ainda existe tipo Coisa desse tipo Que coisa mais Estranha né Tipo Não tem sentido nenhum A gente é tudo igual A cor é só um Sei lá Uma coisa Ah não pera Esse aqui eu não posso fazer assim Pera Se eu não posso fazer assim Como eu faço? Ah o contrário Assim Legal Tá Eu tô entendendo Ó Eu achei isso muito legal Eles não te fazem um tutorial Mas ele bota um negócio ali E você fica meio Pô deixa eu ver Que que é aquilo ali A noite que tu vai ver É um tutorial Sem palavras Assim Você Ah Vai entendendo né A lógica do Da parada Pera Talvez eu tenha que subir Não Mas eu tenho que isolar aqui Ai meu Deus Não dá pra isolar Esse aqui todo Ah tá Pronto Ele tá Todo isolado Mas esse branco ali Não tá Ai meu Deus Pera Eu tenho que chegar lá em cima Tá Não Então tá tudo errado Tudo que eu fiz Ok Não Tá Eu tenho que isolar Esse 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 Mas eu já não vou ter isolado aqui Tá Vamos testar Se você pode isolar Pelo menos só um dos lados Não É Você tem que isolar Todos os lados Vem Que difícil Esse Pera Então eu isolei aqui embaixo Eu teria que isolar aqui Ah Sim Sim Aí eu tava falando dessas coisas Da De Segregação Né De De Das pessoas não se misturarem Tipo Que coisa mais Absurda Oxi 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 Não Pera Eu não entendi agora Pera Eu tenho que ver de novo Esses brancos podem se encostar Os Isso é um cinza Né Tô meio Confuso Certo Mas eu não entendi Será que eu teria que Não Eu não entendi mesmo O que que rolou Pera Tá O branco O branco Eu não separei ele do Do preto ali Beleza Outra coisa que eu acho estranha É toda essa polêmica Em cima de De Opa Pera Aqui Mas eu Ah eu odeio esse jogo Mentira eu não odeio Achei ele bem legal Essa polêmica Em cima da palavra branca A palavra preto Claro que quem quer falar com maldade Né Você sente a pessoa falando com aspereza Gente vamos parar com essa besteira De 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 Achar que um é melhor que o outro Coisa mais Ridícula Ah Eu vou atrás de quem fez esse jogo Pra brigar com ele Porque é muito difícil Então se você é negro E não gosta de branco Se você é branco E não gosta de negro Pare com besteira Gente Ah Claro que todo mundo tem suas Diferenças Ah Deu Todo mundo tem suas Diferenças Independente da cor da pele Né gente Então Não seja bestalhado Foi? Ah não Burrão Tá eu tenho que Nossa esse aqui Eu tenho que isolar ele todo Como é que eu isolo ele todo? Ah Não dá pra isolar ele todo É que não dá pra isolar ele todo Enfim Ponto Ah por que? Ah 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 Por que eu não sou inteligente? Eu sou inteligente? Eu sou inteligente Ah Eu não consigo Assim Assim Outra coisa bem Bem besta É achar que o homem É melhor que a mulher Que a mulher é melhor que o homem Uou Ah Eu percebi aqui Eu não vou dizer que nós somos iguais Porque nós somos diferentes O homem tem uma coisinha A mulher tem outra coisinha E Não faz muito sentido dizer que nós somos iguais Mas não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro Isso faz sentido algum Então se você se acha melhor que o seu colega Ou sua colega do outro sexo Deixe de ser uma batata também rapaz Ou menina Se bem que eu posso falar rapaz Hoje em dia Porque o Google O YouTube me falou que até hoje Até hoje Todos Os Todas as minhas visualizações Foram feitas por homens Então Eu posso Dedicar esse vídeo a todos os meninos Que estão por aí Velho O que que tá voltando? Tá certo não tá? Ah é Faltou esse comecinho aqui Ah Não precisa isolar esse branco Thiago Tá Esse aqui eu preciso E esse eu preciso E esse eu preciso Ah Tá Não Tem uma coisa complicada Eu acho que a alerta do cindo Não é mais ou menos a mesma coisa Pã 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 Ok Então vamos continuar conversando Sobre coisas legais Coisas chatas É Acho que uma coisa interessante A se pensar São aptidões O fato de você fazer Uma coisa melhor ou pior que alguém Não te torna melhor ou pior do que alguém Só quer dizer que você tem facilidade Ou dificuldade Nesse quesito Em especial Então eu sou melhor do futebol lá da escola Tipo ok Mas isso não quer dizer que você vai ter que tratar Tipo aquele gordinho que não sabe jogar nada de bola É Porque as vezes ele é muito melhor Por exemplo Em matemática Do que você Então você pode ajudar ele com o futebol E ele pode te ajudar com a matemática Por exemplo Tinha um cabo preto aqui Eu vi um cabo preto Eu quero resolver o cabo preto Ai 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 Calma 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 Ah Ah tem um Um Ok Quem é bom aí de coisas Me diga O que é aquilo É um diodo Léo Por exemplo Léo é bom Em coisas de eletrônica Eu já sou uma batata Eu sei soldar coisas Eu sei fazer algumas coisas funcionarem Mas o Léo é bem Ai Eu quero entrar aqui dentro Ah É aquele difícil né Aquele que eu não tinha entendido Pera Talvez agora eu saiba Eu quero entrar É difícil mesmo Tem que pegar todos juntos E eu tenho que isolar Já Quando eu vou Ah Mas não te precisar Tem que isolar As cores Mas não tem que pegar todos juntos Velho Não sei mesmo como fazer isso Acho que tem que ir para os lugares Não vai ver É É Velho Que bonito isso Olha só Então olha só Outra coisa legal O gráfico bonito Não necessariamente É aquele super Ultra realice E tudo mais Esse gráfico Tem até o que Alguns elementos De um Minecraft Com mod né De visuais Então ele é mais Lapidado Aqui os polígonos Não são quadrados Mas olha que lindo Esse reflexo Esse céu Eu vou ficar aqui Relaxando Ok Voltemos ao jogo Tá Vamos seguir Vamos seguir esse cabo Não volta Volta tio O cabo O cabo onde você está Não dá para eu seguir esse cabo Ele está muito escondido Tá Mas eu não entendi O que eu faço com aquilo Olha coisas legais ali Por um lado Esse jogo é bem confuso É bom Esse mistério aqui Também é muito confuso Eu posso me jogar Eu não quero morrer Para descobrir isso Não Acho que ele Olha eu Oi eu Tudo bom Tá Eu não vou me jogar Ele não consegue se jogar Que bom Então se você acompanhou até aqui Muito obrigado Eu vou continuar jogando E vou fazer a segunda parte Deste vídeo Se você gostou Ou se você não gostou Também comenta aqui embaixo Deixe seu like Mostre para algum amigo E vai lá na Como é o nome mesmo Epic Games Baixar esse jogo de graça Enquanto está de graça Eu não sei se eles vão manter O jogo de graça Beleza Então é isso aí Até a próxima